E aí galera, Slack e Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal Hoje vamos fazer a instalação do Linux Mint aí na sua máquina Você vai ver como a instalação do Linux Mint é bem fácil É um sistema voltado para iniciantes, aqui no Linux, que estão migrando aí do Windows E ele é bem fácil de mexer, tudo que você conectar, a maioria das coisas que você conectar ele vai reconhecer automaticamente Então relaxe e curta aí a instalação Vamos fazer a instalação no VirtualBox, onde não podemos comparar com uma instalação física Porque algumas coisas podem ser um pouco lentas e tal Mas vai dar para você seguir esse tutorial tranquilo aí quando for instalar na sua máquina Então essa é a tela principal do Linux Mint O Linux Mint 20 Uliana, com o dinome Uliana A gente está utilizando aqui, para este tutorial, o Linux Mint em versão XFCE Que é voltado para computadores um pouco mais antigos, ou modestos Ou seja, qualquer máquina que você tiver um pouco mais modesta Um dual core, por exemplo, um 2, 4 GB de RAM Você vai conseguir usar essa versão do Linux Mint com a área de trabalho XFCE Aqui já na tela principal a gente vê aqui o ícone de instalação Então instalar Linux Mint A gente vai dar dois cliques aqui bonitinhos E ele vai abrir o sistema de instalação aqui do Linux Mint Essa é a tela principal, a primeira tela aí do instalador do Linux Mint Ele está pedindo aqui para selecionar o tipo de linguagem aqui para prosseguir Aqui já está em inglês para o padrão Eu vou botar aqui, só descendo aqui em português do Brasil Vou aqui clicar em continuar Perceba que o software em si aqui já trocou a linguagem aqui do instalador Então continuar Aqui a gente pode selecionar o layout do teclado Aqui está em português do Brasil E eu tenho outras opções aqui Como o ThinkPad da IBM, por exemplo Brasil sem teclas mortes, etc Aí você vê o que vai ser melhor para você Mas beleza, vamos botar português do Brasil e um continuar aqui Aqui nessa tela ele está pedindo se eu quero instalar os codecs multimídia Alguns formatos de vídeos, por exemplo Até o YouTube, por exemplo Você ter acesso a essas mídias após a instalação do Linux Mint É interessante você ticar essa opção Instalar codecs de multimídia Para isso aqui funcionar A gente precisa ter internet Porque ele vai baixar aí da internet Então beleza, eu vou dar um continuar Eu tiquei ali e vou dar um continuar Nessa tela se você tem um sistema operacional Por exemplo, como o Windows aí na sua máquina Você pode instalar o Linux Mint Ao lado do Windows Ou simplesmente apagar todo o seu HD e instalar somente o Linux Mint Se você quer fazer isso aqui É só você deixar essa opção que já vem selecionada Ele vem com aviso aqui Vai apagar todos os programas, documentos, músicas, etc E vai instalar o Linux Mint no HD que você selecionar A gente pode também fazer um esquema de partição avançado Ou seja, se você já conhece Se tem um pouco mais de conhecimento nessa questão Você pode criar o tipo de particionamento Então, por exemplo, opções avançadas aqui Ou funcionalidades avançadas Eu posso, por exemplo, criptografar ali Usar LVM e criptografar o meu HD Ou opção avançada Vou dar um continuar aqui no caso E eu posso criar o tipo de particionamento Posso criar as tabelas aqui do meu disco Eu vou dar um voltar aqui Porque eu vou fazer um esquema de particionamento simples Que é o quê? Apagar todo o disco e instalar somente o Linux Mint Ok? Se você é iniciante, use essa opção Se não, dê uma olhada aqui em um vídeo no canal Que é o esquema de particionamentos que eu ensino a como fazer Ok? Então, apagar o disco e reinstalar o Linux Mint E instalar agora Nessa parte onde você está localizado Eu estou no Paraná aqui Mas ele não tem essa opção aqui Deixa eu ver aqui Aqui está o São Paulo Não vai ter opção Então, eu vou deixar São Paulo mesmo Então, continuar aqui Aqui a gente vai botar os nossos dados Por exemplo, o nosso nome São Carneiro E o nome do computador Vou botar aqui Jeff-Mint Aqui o nome de usuário Esse usuário é o que você vai fazer o login Eu vou botar o nome do usuário Vou botar Slack Jeff aqui Uma senha Ideal você botar Uma senha da NASA Que eu vou usar 1, 2, 3 aqui Que eu adoro essa senha Mas não use esse tipo de senha É só para a gente mostrar aqui para você Aqui eu posso Ou Ele já vem para o padrão Solicitar minha senha para entrar no sistema Na tela de login Ele sempre quando iniciar Vai pedir a sua senha O seu usuário aqui no caso E sua senha Ou iniciar automaticamente O que vai fazer essa opção? Ele não vai pedir senha nenhuma Ele só vai Logar como O seu usuário ali Padrão Sem pedir senha nenhuma E eu posso criptografar O meu diretor O meu home ali Do meu usuário No caso Slack Jeff Vai ficar tudo criptografado A gente pode usar Essa opção também Eu vou deixar a senha Essa opção de criptografia Vou dar um continuar Vou deixar aqui como Solicitar minha senha E agora vai começar a instalação aqui Ele vai começar a copiar Os arquivos lá para o meu HD Essa opção pode demorar um pouco Não é uma opção tão rápida assim Mas é mais rápida Que instalar um Windows Por exemplo Então vai demorar em torno de De 10 a 20 minutos Dependendo da sua máquina Beleza? Quando terminar a instalação aqui A gente retorna aqui Para o vídeo, tá? Porque ele tem o slidezinho dele Você pode ir olhando, né? Muito bem Voltamos aqui Então após concluir a instalação Se tudo deu certo Para você chegar Nessa telinha aí, tá? Então você pode Tem duas opções aqui Você pode continuar testando O sistema ao vivo Aqui em live Ou você pode reiniciar E ver se funcionou A gente vai fazer o que? A gente vai reiniciar agora Para ver se funcionou, né? Vamos ver se eu vou precisar Tirar o CD aqui na máquina virtual Para ver se vai tudo funcionar Beleza, galera? Então conseguimos iniciar aqui Vocês lembram lá Que deixamos a opção selecionada Para pedir uma senha? Então aqui é só digitar a senha, né? Jefferson Carneiro Aqui no caso 1, 2, 3 Eu vou dar um Enter aqui E vamos ver se vai funcionar Beleza, galera? Essa é a tela de principal aqui De bem-vindo, né? Aqui do Linux Mint Após feita a instalação Então o sistema já está todo em português Como a gente selecionou E está tudo certo, tá? Então, olha só Se você quer que eu faça um review aqui do sistema É deixe aí no comentário Dê aquele like E não esqueça Meus cursos Lecdf.com.br Está 75% em promoção Então tem curso lá de Linux Para você mexer no terminal Curso de como criar um site Com HTML5 CSS3 Dê uma olhada Que está bem legal, tá? A gente se vê no próximo vídeo Um abração E fui! Tchau! 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 Tchau.